E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu vou no rolê noturno de Corvette. Isso mesmo, rapaziada, hoje eu vou pra porta da balada com o Corvetão, mano. Pra quem tá acompanhando aqui o canal, sabe que eu peguei esse carro aqui tem um pouco de tempo e, mano, eu tô curtindo demais a viagem com esse carro, tá ligado? Cês não tá entendendo. Esse carro aqui é um sonho desde criança, tá ligado? E um sonho que parece que nunca ia se tornar realidade. Mas, a gente foi atrás, batalhamos pra caramba e conseguimos, né, rapaziada? Graças a Deus, mano, conseguimos. E tá aqui a nave no jeito pra nós sair de rolê nesse final de semana. Ó, vamos entrar aqui, ó. Tudo vermelhão. Vamos dar aquela partidinha? Vocês ouviram o ronco, né? O roncão do bicho. Nossa, isso aí. Negócio, mano, chega a me porcar ali atrás, né? Escapão do bicho aqui, rapaziada, ó. Nossa, escapão. Quatro. Vamos se preparar aqui e vamos sair pra causar. Lembrando, se você gosta desse tipo de vídeo, já me ajuda aí a bater a meta de like, que vai ser de 100 mil. Também, não esquece de me seguir no Instagram, que é Mike Moraes, tá aparecendo aqui na tela, porque eu ando postando muita coisa do carro por lá. Inclusive, tem até um clipezinho que eu fiz no Corvette. Então, mano, tá muito top. Corre lá no meu Instagram, segue lá que você vai ver. Bom, arriba. Rapaziada, começamos o rolê no turno. E pelo visto, mano, a porta da balada tá fomegando. Então, moleque, vamos ver ali, né, mano, o jeito que tá. Vamos passar ali de Corvetteão. E vamos ver a reação do povo, né, mano? Tamo aí no rolê. Mano, merece muito like esse vídeo, sério. Muito like. Eu vou fazer aqui, ó, logo um store, tá ligado? Acelerando a nave, né? Valeu, noturno. E, rapaziada, não esquece de me seguir lá no Instagram, mano. Que eu vou estar postando bastante coisa lá, ó. Tô vendo esse torzinho aqui, ó. E aí, rapaziada, ó. Valezão noturno hoje, hein? Pesado, hein, filho? Aí, ó. Tá lá no meu Insta. Segue lá que vocês vão acompanhar tudo aí. Beleza? Tá, tá, tá. A gente tá, a porta da balada ali. Vai chegar. Vai chegar. Vai roubando a cena do filme inteiro. Tudo, mano. Tudo, os bastidores. Tudo mesmo. Tudo mesmo, tá ligado? Nossa Senhora. Vai a porta da balada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Acho que tá chegando no comecinho ainda, hein? Chegando no comecinho ainda, hein? É, moleque. Vamos ver que não importa mais. Chinela, hein? X acelera a chinela. Porta da balada, hein, mano? Ainda vai encontrar um fluxo ali que ainda vai parar tudo. Vocês viram que deu o rolê que teve noturno de cornet já. Já deu o que falar, tá ligado? Calzou demais. Vocês gostaram muito do vídeo. Então, filho, merecem, mano. O motor não merece, tá ligado? Vocês vão ali, né? Tá pesado, hein? Tá passando um fluxo de gasolina, né? A gasolina aqui também tá indo embora. Vocês tá achando que... Você manda, assim, marcha no manual, tio? O carro bebe pra caramba, mano. Pra caramba, tá ligado? Bebe muito, filho. Acho que é dica, né? A gente bebe. É com o controle de tração ligado, né? Aí aparece no painel que ele tá tentando patinando. Olha só a velocidade. Nossa, a reduzida é bonita, né, mano? A reduzida do negócio. Vou te contar. Olha, viaduto. Viaduto, você sabe, né? Olha. O leque. Fisa de louco, hein? Fisa de louco, hein? A reduzidinha de neve. E prau. Quando a gente chegar no posto ali, discreto, né, rapaziada? Chegar discreto ali no posto é embaçado, mano. Aqui é um negócio que chama muita atenção. Ó, a gente tem o que, o Camaro? Ah, o Camaro já fica em choque. Não é que tem, mano. O Camaro já fica em choque, hein, filho? Aí, aí, aí. Aqui, abastecer a outra aí. Olha, aquela abastecer, né? Que jeito. Que jeito não, que jeito não. E aí, rapaziada. Aí, rapaziada. O negócio tá assim, né? Esse título, né? Aí, que jeito. Na câmera, pode passar a câmera, você tá vendo? Tá. Não tá, não, hein? Você tá com vergonha? Eu? Tá, 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 pra fazer abaixar a câmera, né, galera? Tem choquezão. Tem choquezão. Não, acho que é de quem é que você sentiu o dano. Sentiu o dano. Não, acho que é de quem é que você sentiu o dano. Não sei se ficou zoado, ó. Tá ligado? É duro. 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 Vai pra na beira, manchê! Vai pegar o lanchinho! Vai, não! Mano, faz tempo que eu encontro esses caras aí, velho! Olha o nome aqui, né? Tem que comer o lanche aqui? É doido, né, mano? Olha duas naves no rolê, filho! Cê é doido! Duas naves no rolê! Deixa eu ver a trisão aqui, ó! Aí eu fui de roupa! Desenterrou o monstro! Saiu da jaula! Desenterrou o monstro! Esse monstro aí tava parado durante o tempo, hein, mano? Deu uma aceleradinha pra ele, velho! Não tem pra ele! Não tem! Não tem pra ele! Ai, não tem pra ele! E tem pra ele! Que galera! Não tem pra ele! Não tem pra ele! Mano, sério, tava com saudade desses caras, hein, rapaziada! Tava com saudade deles, hein, mano! Tava com saudade deles já! Já fui visitar eles lá nos Estados Unidos! E... Acho que eles não voltaram a morar pra cá, tá ligado? Fazer algumas coisas aí! E visitar os amigos! Tava com saudade deles! Eu falei de Londrina! É Poligar Sport, tiozinho? É? É Poligar Sport! Eu tô no econômico! Eu tô, hein! Desenterrou o monstro! Que? Desenterrou o monstro da jaula! Tá, tô só dando uma caecina só! Bananeira! Bananeira! Agora o Michael dirigindo a BMW tem que ter cuidado, hein! Ah, ele tem que ter medo, hein! O louco parou tudo! Parou tudo! Esquece! Mano, problema, você vê o jeito que é, mano! Você encontra os amigos! Você tá empolgada, né? Dá! Dá uma empolgada, mano! O carro do Edu tá bonito pra caramba, rapazes! Ó! Aí, ó! E aí, Portuga! E aí, tiozinho! Desenterrou a BMW também, Portuga! Tinha que tirar a poeira, né? Uma hora tem que andar esse negócio, hein! Aí! Mano! A lesão noturna acabou ficando pesada aqui do nada, né? Mas não vamos perder o foco ali, ó! A portinha da balada! Vai causar na porta da balada! Agora a pessoa chega aos 3K ali na porta da balada! Aí! Desgamou tudo! Aí vai virar um negócio, hein! A lesão em Londrina, hein! Vamos ver a porta da balada ali do jeito que tá! Será que tá mais barra? Será que tá mais daora, ó! Deve tá! Tá! Olha lá! É! Tá melhorando, hein! Tá melhorando pra dar uma causadinha, hein! Tá melhorando! Tá melhorando pra dar uma causadinha, hein! Vamos! Vamos! Tô! É! Tô! 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 Tô de boné branco hoje! Tô de boné branco hoje! Não sei o que vocês acham! Vocês acham que ficou muito estranho com o boné branco, rapaziada! Tá diferente, né! Porque parece que eu só tenho um boné, mano! Só uso o boné do canal! Só o boné do canal! Boné do canal! Né! Uma hora tem que mudar, né! Uma hora tem que ficar diferente alguma coisa! Porque pelo amor de Deus! Não muda o boné! Midimco mesmo! É tal do midimco! Uma Porsche, mano! Sai com o Renato! A tromba é tudo muda! Olha só! Tromba é tudo! Tromba é nada! Só os de novo! Sai aqui de novo! Ai ai ai! Tem um grito, hein! Tem um grito, hein! Tem um grito, hein! Ai, caramba, mano! Vamos dar um timer antes que... Vamos dar um timer porque, mano, já gastei acho que uns 15 litros de gasolina aqui, mano! Sério! Mano, rolezão finalizado com sucesso! Role é louco, hein, mano! Esse sim merece 100 mil likes porque, mano, o role noturno de hoje foi pancada! Encontramos nossos amigos, causamos na porta balada, Roubamos a cena de cobertão! Quer rolê melhor que esse, mano? Pra animar o final de semana? Bom, gente! Vou fazendo o seguinte! Vou encerrando por aqui! Quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês querem mais rolê noturno igual esse! Eu vou estar fazendo, eu vou estar de olho, então comenta aqui abaixo! Bom, por hoje é só! Eu vou indo nessa! Muito obrigado todo mundo! E até a próxima! É nóis! Valeu! Fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri